Salve, salve, família nobre! Hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês e rapaziada, num vídeo de hoje Estou trazendo um tente não rir que eu não sei sozinho, tá ligado? Porque todos os meus tente não rir eram sozinhos Então eu ria que nem um louco, tá ligado? Que nem um besta Mas hoje eu trouxe o Renan Outro louco pra dar risada Outro louco, né? Porque mano, o Renan é o seguinte, ele cai de dar risada, tá ligado? E eu dou risada porque ele dá risada, mano O Renan é engraçado só de ser o cara Vai dar bom, vai dar bom, né? Vai dar bom Ou ruim, né? Ou ruim Ou vai dar muito bom, vai dar muito ruim E eu vou fazer o seguinte, mano Pra ser legal, vamos fazer uma prenda legal mesmo? Mas é uma prenda de boa É, não quero me molhar não Vamos ver o seguinte, quem rir primeiro, três vezes primeiro, posta uma foto no story do seu Instagram Com uma foto zoada, uma foto a um mesmo Uma antiga, pra dizer Pode ser antiga, aquelas carequinhas Não, 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 é legal, legal Então eu falei o seguinte, o dia que o vídeo sair, eu vou mostrar pro Renan certinho Aí o dia que o vídeo sair, vai estar lá no Instagram ou de nós dois A gente vai ver quem vai perder ou não, tá ligado? Acho que ele até não vai perder por mais uma vez, né? Não é possível É o seguinte, bateu, por exemplo, vai ter três vezes Se você rir as três vezes mais rápido, primeiro que eu, aí você já perdeu, tá ligado? Já era Aí já era Então vai ser assim, fechou? Então já vai descer o seu like logo no começo E, mano, não esquece O link desse vídeo vai estar aqui na descrição, mano Porque daí você vai lá, assiste e fala que veio pela gente, tá ligado? Então vamos começar o vídeo, já preparei tudo aqui E vamos ver, mano Vamos ver Tá Pega! Marco Jackson? Não pode rir, né? Não, é a primeira Maria no Vale É, tá, isso aí Primeira Maria no Vale É o... É o... É o... É o Marco Jackson, tipo o Hebe É a musiquinha da noite de Febe, essa musiquinha... Não pode rir, mano, então... Eu já não sei esse áudio Ó É do bem tranquilo Não pode mostrar o dente Ficar, segurar pode É de boa, porque é normal, mano Então é, né? Vamos pra uma regra, vamos pra uma regra Tipo, se fez assim já era Já era, se criativo já era Tem que segurar a boca, então Então fechou, vamos Vamos nem colocar a mão na frente Peraí Acabou O que ele vai fazer? Não tem que ir dentro Não tem que ir de velho Sabe por que você ri? Eu ri de coisa besta Esse áudio aqui, eu sei que o áudio não é do vídeo Ele chegou a colocar uma duplagem Se fosse o vídeo normal, ele disse que ia rir Vai por causa do áudio 1 a 0 O Renan tá com 1 já E eu não ri Vamos fazer assim então Quem perder É a mesma coisa que você falou Só que daí você, tipo Se eu perder, você posta foto do lado do seu Insta dele É a minha Fechou, melhor ainda Daí a gente troca, sabe? Fechou, então se eu perder vai sair no Insta dele E se ele perder, sai no meu Insta Fechou? Morou, já tô perdendo já O maluco caiu que nem pedra, mano Não, é próximo Nossa Eu tento me controlar Vou até morder a camisa, mano Esse vídeo é foda Esse vídeo é foda Seu Madruga Tchau Ele tá todo bom Olha Vem afobado assim não Vem afobado assim não Vem tranquilo Vem tranquilo Não, nem meijado Ah, não, esse... Vem Ah, pause o vídeo O que foi? Ah não, achei que ia ser só um vídeo Só desses bem tranquilo Não Eu achei tudo... Eu achei diferente, não sei Eu nunca vi isso Agora a pergunta... A pergunta é a seguinte Você... Você quer que mil reais Mil Eu quero Ou pode tirar uma fotografia com raça negra Mil reais Nossa Ah, eu tenho que estar de novo? Nossa Eu sou risado Eu tenho que estar Eu achei... Não, eu tenho que estar porque eu conheço Isso aí, o menininho é fã da raça negra Ah, tinha que ter Aí na hora ele chegou e falou Você quer mil reais? Isso aqui é a foto Daí ele achou que ia falar a foto, sabe? Mil reais Se foda, seu raça negra Toma Ah, já perdi de novo 2 a 0 Ah, não vai, né? A mensagem é tudo Boss É, é próximo Essa transiçãozinha do fogo, bicho Eu fico com 2 a Parece 10 de dezembro Quando eu choro em grandeio Não vou colocar em grandeio Você não mudou a risada Ele foi traje, velho Que dó Próximo Não, eu não estou entendendo Não Deixa eu ver de novo Deixa eu ver de novo Eu gostei, velho Calma, Renan, calma! Mano, esses memes de casal, você achou muito engraçado que tava filmando as bundas, né, velho? Ó, cara! Ó a cara da mulher, velho! Ó, o dia que sair o vídeo, mano, o dia que sai, corta o meu Instagram que vai ter a foto do Renan zoado! Vai ter, né? Cara, né, muito engraçado, velho! Nossa, o que? Tá educado! Ah, eu do céu tinha amarelo! Ah, o Missy Gustas! É! O Missy Gustas e o Missy! Esqueci o nome dele! Tocinha amarelo! É, essa deve ser do Missy Gustas e já vi, já! Oxi! Ah, ele colocou um bagunzinho, cara! Ah, que dó, mano! Mas ele ganhou um cachorro, não gostei! Não, não, esse não merece! Não merece, meu respeito! Próximo! Fácil! Fácil! Fácil na cara dele! Nossa, que dó! Ô, meu cachorro bonito! Vem afobar desse sinal! Vem afobar desse sinal! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Eu não aguento! Não, pera! Calma, calma, calma! Cê deu o risado primeiro! Nem vem! Já tá 1 a 0! Eu dei risado também, mas eu vi que cê tava percebendo! Passou um punetinho no pneu! Nossa, velho! Isso aqui é maldade, velho! Não, vamos ter que voltar, velho! Tá fazendo o que aí? Passou um punetinho no pneu! Nossa, que dó, velho! Em casa cansado, o cavalo deitado do ladal bateu maior vontade de comer um salgado A minha atitude parceiro que não acredita Descia uma velha toda só pra lanchar no China E chegando lá não sabia o que comer E olha aí, assim pro China tem que salgar no chiquete Nossa! Vai dar umas maçoradas, mano! Eu não entendi que o cara tá fazendo música, mano! É, tá fazendo uma ver o cara, né? E a... E a... Às vezes o cara a gente tira muito saco dele, né? Eu também! Nossa, que balada, miada! Poxa, eu vou entortar a mesa, o bagulho de porta! Cadê? Olha lá, rapazada! Nossa, amassou mesmo, velho! Nossa, eu fazia isso, mano! Eu nunca fiz isso! Puta que pariu! Esse filme do GTA é do logo! Vai todo mundo! Eu acho que alguém vai entrar na bunda de alguém! O quê? Alguém vai bater a cabeça no fundo de alguém! Olha lá! Olha lá! Ah, eu tô risada em tudo! Não vai não! Eu não entendi de ser chamado eu não! Nossa! Vai sair quantas fotos minhas lá! Zoada! Tadinho do cachorro! Nossa! Foi de tristeza! Nossa, tadinho! Minha carne ficou velha! Tem tão velha de sorriso! Que isso! Oi, 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 oi! Caralho! Desculpa! O que é que eu acho que é? Eu acho que é um tablet! Tenho quase certeza que é um tablet! Cadê? Sabia, mano! O Brasil tem que ser estudado! Nossa, mas a gente tentou enganar, gente! Fui gato! Fui gato! Meu dois é essa transiçãozinha! Acabou o papel! Mas eu vi! Nossa, tadinho, mano! Sai daqui, seu cachorro! Galera, mano, a câmera acabou descarregando sem querer, tá ligado? Eu não vi a bateria dela, então não deu pra mim gravar o resto, tá ligado? A gente deu muita mais risada! Mas, mano, seguinte! Vai ter uma foto no meu Instagram e no Instagram do Renan, tá ligado? Porque nós dois perdeu, mano! Então eu vou fazer o seguinte! Eu vou postar uma foto no Instagram dele e ele no meu! Então, mano, fica ligado nos nossos Instagrams! E, mano, eu vou mostrar ali pra você ver o que aconteceu depois, mano! Mano, o Renan acabou dormindo, tá ligado? Ele tá dormindo ali todo calminho! Então eu não vou incomodar ele, tá ligado? Não vou acordar ele pra gravar, mano! Então, ó! Hoje tá um dia de sol nervoso, mano! Nervoso mesmo, velho! Olha só esse solzão! E, mano, olha que piscina linda, velho! Tô louco pra pular na piscina! Mas eu tô meio receoso, mano! Eu tenho muita coisa pra fazer! Daqui uma horinha, mano, eu tenho que ir pra autoescola, tá ligado? E, mano, a autoescola toma um tempo nervoso! Eu tomar banho, arrumar, chamar o Uber, tá ligado? Então é muito complicado, mano! E hoje eu acho que eu vou de Uber tipo bicicleta, tá ligado? Não tenho certeza! Mas eu acho que eu vou, mano! Com certeza! E agora eu vou preparar uma marmitinha pra eu poder comer! Porque eu tô com uma fome, mano! Se você não tem noção, é uma fome de leão, velho! E seguinte, rapaziada! Mano, eu vou ter que deixar esse vídeo por aqui, mano! Porque não tem muito o que fazer mais, tá ligado? A gente riu, se divertiu pra caramba! Então, mano! Se você gostou desse vídeo, mano! Não esquece de deixar seu like! Mano, é muito importante o seu like mesmo! E, rapaziada, mano! Também! Tem esse e-mail comercial que tá aparecendo aqui pra vocês! Que nobre comercial! Que ele é muito importante, mano! Se você tem alguma marca, algum produto que você queira divulgar no meu canal! Ou no meu Instagram! Manda mensagem nesse Instagram aqui! Que tem uma pessoa responsável pra isso, tá ligado? Então, vai lá! Manda mensagem que eu sei que uma divulgação é sempre bom! Muito, 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 muito bom! Demais, velho! Então, valeu, galerinha! Por vocês terem assistido o vídeo até aqui! Valeu! Até a próxima! Tchau! Tchau!